Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Eu sinto cada vez mais longe a felicidade Vindo a minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes me pego andando pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu retraio olhando em cada rosto Cada um tem seus mistérios Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda O quintal e uma janela O quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda O quintal e uma janela Para ver o sol nascer Ter uma casinha branca de varanda Ter uma casinha branca de varanda